Só pra quem é de fortalecer, e pra quem é de fechar, pra quem é de fortalecer, lê lê lê, e pra quem é de somar, L.C., pode procurar, pra quem é de fortalecer, Tamaê, e pra quem é de somar, pode procurar, só fete com quem é de fortalecer, só muco quem é de somar, saiba que o mundo é uma roda de grandes e hoje tá em cima, amanhã, embaixo estará, fortaleceu o grandão, Pega a visão do titão, é tá ligado, que aqui o bagulho é louco, a gestão é trabalhar, pra depois ganhar dinheiro, eu nunca vi nessa vida, salário, chega primeiro, então vai pra cima, e corre atrás do teu, já conquistei o meu, e tô marolando, então vai pra cima, e corre atrás do teu, já conquistei o meu, e tô desfrutando, Tô de rolêzão na mil, tô dando aquela de cem, e de rolê pelo Brasil, quero um sonho também, tô de rolêzão na mil, tô dando aquela de cem, e chama neném, vem, e hoje tem, rolêzão de lancha, não esquece a prancha, quando a onda bater, nós vai querer fumar, rolê de lancha, não esquece a prancha, E quando a onda bater, se não sabia, tudo aconteceu, missão cumprida, graças a Deus, tô de rolêzão na mil, tô dando aquela de cem, e de rolê pelo Brasil, quero um sonho também, tô de rolêzão na mil, tô dando aquela de cem, LC chama neném, e ela vem, e ela vem, rolêzão de lancha, não esquece a prancha, mas quando a onda bater, tu vai querer surfar, eu não sabia, mas tudo aconteceu, missão cumprida, LC, graças a Deus, tô de rolêzão na mil, só com a de cem, chama neném, vem, pode vir, É zicafank.com, é lançamento, então toma, a dança é um sábio com a pena, testando os modinhos em coma